O projeto é Sentindo o Cebolo Através da Língua. É no artigo de jovem aberto, letra 1,33, e a escola é Rui Barbosa. O motivo da escolha, que multiplicou com a origina, sentiu os gostos, o paladar, a língua é o principal órgão desse sentido, é capaz de diferenciar os gostos. Doce, azedo, salgado, amargo e umami é o novo sabor que os cientistas descobriram agora há pouco. Aqui tem duas imagens, a primeira sobre uma língua, mas a gente vai representar nessa língua aqui. O amargo fica nas... o aperto da garganta do fim da língua. O azedo fica nas laterais do fundo. O manco fica na ponta da língua, quer dizer, no meio da língua. O doce fica na ponta. O salgado fica nas laterais da frente. Aqui temos uns exemplos. Doce, açúcar, mel, doces como báculas e também pirulitos. Azeite, vinagre, limas, limões e augurte natural. Salgado com o sal. Amargo, café, melões amargos e augurte natural. Humano, temperos, tomates, queijo e carne. Experiência. Eu convidi uns familiares que experimentaram limão, chocolate e também salgado e alguns outros exemplos. E concluí com esse projeto que nossa língua tem diversos receptores para gostos amargo, azedo, umame, salgado e doce. Esse foi o meu projeto, sentindo o sabor através da língua. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.